Fala galera, chego trazendo uma ótima notícia do nosso Mengão, mas antes deixa seu like e se inscrevar no canal para mais notícias do nosso Mengão, times da Europa sonham com jogadores do Flamengo em plena reta final de temporada, o Flamengo está caminhando para a reta final da temporada. No G4 do Campeonato Brasileiro, e nas finais de Copa do Brasil e Libertadores, o elenco ganha evidência. Não à toa, times da Europa observam de perto alguns jogadores do mais querido, alvo mais recente de equipes europeias. O zagueiro Davi Luiz recebeu proposta do Monza, Ita, prontamente engavetada pelo staff do atleta, que mantém o foco do jogador na reta final do rubro negro. A oferta dos italianos acontece em período que o defensor, de 35 anos, pode assinar pré-contrato, já que tem vínculo com o Mengo até dezembro. No entanto, a preocupação da diretoria flamenguista é com os jovens, Vitor Lugo também é outro jovem que está nos radares do velho continente. Depois de boas atuações pelo Flamengo de Dorival Júnior, o Meia, de 18 anos, já despertou interesse do Lyon, França, e do Newcastle, e NG. Essas duas equipes, inclusive, estudam fazer uma proposta oficial ao Fla após mais alguns jogos do Cria Duninho. Para fechar, Gabriel Barbosa também é alvo, esse há tempos, de equipes europeias. O Fenerbahce Tu já planejou pagar 15 milhões de euros, cerca de 76,9 milhões de reais, pelo camisa 9 do Flamengo. Enquanto isso, o Wolverhampton ING foi outro clube que sondou a situação do atacante rubro-negro. Todos esses jogadores seguem no Flamengo e focados nas duas finais que o rubro-negro tem pela frente. Na próxima quarta-feira, 19, o Mengo encara o Corinthians em duelo de volta na decisão da Copa do Brasil, após ficarem no 0x0 na ida. Depois, a finalíssima do Flamengo contra o Atlético-PR, pela Libertadores, no dia 29, no Equador. Antes dessas partidas, o Clube da Gave encara o Atlético Mineiro, às 20h30, de Brasília, do sábado 15, no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão. Deixe aqui nos comentários.